Música Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim ensinar vocês a fazerem um esfoliante facial Que também pode ser usado nos lábios, tá? Que é bem simples de fazer usando apenas dois ingredientes Que você encontra bem fácil, super baratinhos, tá? E eu tenho certeza que vocês vão amar Antes de começar o vídeo, já vai se inscrevendo aqui no canal Já vai ativando o sininho Porque esse mês estamos no VEDA, tem vídeo novo todos os dias Então ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, tá? O post completinho sobre esse esfoliante vai estar lá no blog O link vai estar aqui abaixo na caixa de descrição Não se esquece de seguir o blog pelos demais E também me segue nas redes sociais Pra ficar sempre por dentro do que eu posto, tá? Agora chega de blá 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 E vamos logo conhecer todo o vídeo de passo a passo E já já eu volto pra conversar mais com vocês E explicar todas as propriedades dos ingredientes que eu escolhi, tá certo? Um beijo e até daqui a pouco Vocês vão ver que essa receitinha é bem fácil Meus dois ingredientes escolhidos É o óleo de rícino e o açúcar Daqui a pouquinho eu explico pra vocês O porquê de eu ter escolhido esses dois ingredientes Eu coloco duas tampinhas de óleo de rícino E duas colheres de açúcar Em seguida eu misturo bem Até ficar uma mistura legal Coloquei mais uma tampinha de óleo de rícino E aí sim ficou no ponto que eu queria Nem muito mole, nem muito duro Pra não escorrer e pegar na área dos olhos Que não pode pegar na área dos olhos Por ser uma área muito sensível Eu pego a misturinha e vou passando no rosto Com movimentos leves pra gente Pra não causar irritação na pele Eu passei no rosto todo Mas é imprescindível passar principalmente na zona T Passo nos lábios também Pra tirar toda do ressecamento As pelinhas e tal Eu vou passando e deixo agir por mais ou menos Dois a cinco minutinhos Em seguida eu tiro com água e lavo com sabonete facial E após isso tem que tonificar E hidratar a pele, tá? Esse aí é o depois da pele apenas esfoliada Bom gente, por que eu escolhi o óleo de rícino, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre isso Geralmente a gente conhece aquelas receitas mais tradicionais Receitinhas de voga que eu costumo chamar, né? Onde o esfoliante facial é feito com mel e açúcar Ou creme corporal e açúcar Mas eu escolhi usar o óleo de rícino Porque ele é rico em vitamina E, minerais, proteínas E vários nutrientes Que deixam a pele mais saudável Mais brilhante, sabe? Ele previne o aparecimento das linhas de expressão Rugas, pés de galinha, né? Que é aquilo que a gente não gosta Ou seja, ele combate o envelhecimento da pele É ótimo pra quem tem pele seca Se você tem uma pele oleosa já não é tão legal Não faz com tanta frequência, tá? Mas faz também Porque a pele fica incrível Você já consegue ver o resultado com pouco tempo Fazendo esse tipo de procedimento Os lábios nem se fala Porque fica incrível Fica impecável Eu não posso nem falar Porque eu sofro muito disso De lábios ressecados, tá? Esse óleo, ele penetra muito rápido na pele E ele nutre a pele Ele tipo que alimenta a pele De dentro pra fora E o melhor de tudo Não entope os poros Além de que ele tem propriedades Anti-inflamatórias e antibacterianas Ou seja, sucesso Ele ajuda a retardar o envelhecimento da pele Porque ele produz colágeno na pele Então, minha gente Podem se jogar no óleo de rícino Porque ele é incrível O açúcar não tem nenhuma propriedade em específico, tá? Por ele ter essa textura arenosa Ele só ajuda na esfoliação facial Agora, cuidado Não façam com força Tá bem suave Porque o açúcar pode irritar a pele E não é legal isso Então vocês fazem bem devagarzinho Nunca, jamais Façam na área dos olhos Evitem a área dos olhos, tá? Façam só no rosto No lábio Bem suave É incrível Né? O que falar Se você já conhecia essa receita Ou conhece uma outra Por favor, deixa o seu comentário aqui embaixo Porque eu quero muito saber Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês Com esse vídeo de hoje Porque, né? Cuidar da pele é mara Eu fiz um top 5 de cuidados com a pele Semana que vem vai estar aqui no canal Então, como eu falei Se inscreve pra não perder esse vídeo Porque tá muito mara Tem muita dica legal Lembrando que Após a esfoliação Tem que tonificar a pele Pra poder equilibrar o pH E fechar os poros de novo, tá? E hidratar Pronto Fazendo esses 3 passos aí Fica incrível a pele, tá certo? Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Qualquer dúvida Deixe seu comentário aqui embaixo Que eu respondo vocês O post completinho Sobre esse conteúdo Sobre essa esfoliação facial, né? Sobre esse esfoliante Vai estar lá no blog O link vai estar aqui abaixo Na caixa de descrição Não esquece de deixar o seu like Aqui pra mim, tá certo? Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo Fiquem com Deus Fiquem na paz Até amanhã no próximo vídeo E tchau, tchau